Começando mais um vídeo aqui pro canal. Oi, gente, como vocês estão? Hoje é segunda-feira, agora é uma e meia da tarde e às duas a gente tem aula. Hoje não podemos nos atrasar, sim, eu falo a gente porque vocês vão comigo, obviamente. E a gente não pode atrasar porque tem apresentação. Vamos apresentar os possíveis temas para as revistas que a gente vai fazer esse semestre de jornalismo. Então, assim, tô um pouquinho nervosa, mas vai dar certo, eu tô de cara limpa. Vou só fazer uma maquiagem rapidinha ali do dia a dia pra gente já poder ir pra UFO, mas rapidinho, antes que eu esqueça. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Agora, assim, vamos dar uma ajeitada nessa cara, né? Pronto, gente, tentei ajeitar aqui o tripé de uma maneira que dê pra ver, mas vamos lá que eu vou tentar chegar uns 10, 15 minutos um pouquinho mais cedo pra aula. Pronto, gente, tentei ajeitar aqui. Prontinho, gente, como eu disse, uma coisa bem básica ali pro dia a dia. Eu tava esperando uma comprinha minha chegar, mas aparentemente vamos ter que ir pra UFO mesmo sem ter chegado. Foi algumas coisinhas que eu acabei comprando na Shen. E por falar em Shen, na descrição dos vídeos do canal eu deixo o meu link e o meu código de afiliada pra vocês conseguirem ganhar desconto nas compras. E comprando usando o meu código e esse link, que eu acho que é até mais fácil de você se vincular à minha conta na Shen, ajuda demais, demais aqui o canal. Então, quem tem costume de comprar e quer ganhar desconto já sabe, é só clicar aqui. Agora sim, vou pegar a minha mochila pra gente poder partir pra essa apresentação das cruzadas que vai dar certo. Entrando na UFO agora, gente, faltam 10 minutos ainda pra começar a aula e as apresentações. Então, eu vou passar ali na LOL do CC, que é o centro de convivência, pra pegar um suquinho de laranja antes de ir pra aula. Porque, literalmente, eu sou oficiada em suco de laranja, eu adoro. Então, tô chegando aqui agora. Ali, basicamente... Ai, meu Deus, tanto de árvore mais. CC. Fica bem aqui perto do bloco 1G. E é quase que no centro do campus. Bora. Peguei meu suquinho aqui, LOL, gente. E agora sim, a gente pode partir tranquilos pro bloco que vai acontecer. Eu vou confirmar aqui em qual é, porque nem eu tô sabendo. Cheguei no auditório, gente. E essa é, eu acho, que a, sei lá, primeira vez desde o meu segundo semestre que eu não chego adiantada numa aula. Então, não tem quase ninguém ainda. Mas agora já faltam 5 minutinhos pra começar. Não sei se vai começar pela turma A ou B, mas me desejem sorte. Dedos cruzados que vai dar tudo certo. E eu não sei se eu já expliquei pra vocês, mas a NOS é a revista que a gente vai produzir esse período. O semestre passado a gente fez um jornal, esse semestre vai ser uma revista. E a gente precisa propor um tema pra ela. A gente vai propor A NOS da Infância. E agora eu e meu grupo vamos defender o porquê que a minha turma deveria votar no nosso tema pra revista. Então é basicamente isso que vai acontecer aqui hoje. A gente vai entrar no consenso. Eu vou tentar filmar um pouco da apresentação pra vocês, pelo menos a minha parte. E depois a gente vai escolher oficialmente o tema da revista A NOS. E aí já começa a loucura do semestre de produzir conteúdo, né? Um ensaio também que eu pensei que seriam fotos... Agora vocês podem ficar se perguntando, mas por que escolher a NOS da Infância? Primeiramente, todo mundo aqui já passou pela infância. Eu espero muito que tenha sido boa. Então, assunto pra falar não vai faltar. Inclusive, a gente pode pegar gatilhos que aconteceram na nossa infância ou vivências pra trazer pra nós. Então tem esse leque amplo de temas que a gente pode abordar. É um tema diferente também das outras revistas que nós tivemos até aqui. E eu acredito que nada conversa mais com a gente do que visibilidade e números. Então, eu trouxe aqui, depois eu separei um vídeo com algumas coisas que eu acredito que fizeram parte da infância da maioria. Lembranças dos anos 2000. Bem foda, assim, de... Tipo, relaciona essa culinária com fotografias e tóricas... Gente, então, Nelly, eu ia gravar, mas aí a gente ficou literalmente uns 15 minutos de intervalo fazendo nada. A gente só sentou num canto aqui do bloco e ficou. Então não tinha muita coisa interessante acontecendo, mas... Agora a gente vai voltar, vai terminar as apresentações e aí no final da aula a gente vai votar em qual tema da NOS a turma A vai produzir, qual tema da NOS a turma B vai produzir. Nós somos turma A, se eu não me engano. Mas, como vocês viram na apresentação, aparentemente deu tudo certo, né? E não faço ideia do que vai acontecer. Então, vamos aguardar. Meu povo, o que achamos das propostas de NOS até aqui? As propostas de NOS é engraçado, né? Boas. Sim. Agora a gente, em grupo, precisa escolher uma proposta pra votar, que não pode ser a nossa, né? Meio óbvio. Mas não faço ideia do que a gente vai escolher, porque todas as propostas estão boas e eu acho que agora é um pouco difícil você pensar no que você escreveria e como você desenvolveria aquele tema, a menos que você já tenha afinidade com ele. Mas vai dar certo. A gente tá indo na secretaria do curso resolver umas pendências agora, né? Coisas da vida universitária. E a gente aproveitou pra sair porque tá rolando a apresentação da outra turma. Então, como a gente não vota na outra turma, não ia fazer tanta diferença assim precisar estar lá. Mas a gente só tá vindo aqui rapidinho, já vamos voltar pra votar e aí a gente vai ver se dá tempo sair daqui e comer coxinha, pra não perder o costume. Mas vamos descobrir. Porque eu não sei não, se a gente não sai tarde. Terminou a votação da minha turma, gente, e ganhou nós sonoros. Basicamente a gente vai falar de sons na revista. Não vou explicar certinho o que vocês propuseram, porque vocês vão acabar acompanhando um pouco desse processo aqui no canal. Mas, enfim, agora já são 5h30 da tarde e tá tendo a votação da turma B, por isso que tá essa barulheira e esse leve caos. Porque o jornalista fala, né? Mas... Gente, Vitória... A gente tá mexendo o celular aqui atrás. Vitória foi no banheiro. Ixi, é que só o Gossip Girl. Mas... É, tema escolhido. Agora são 5h30, a gente acho que vai dar tempo de ir lá comer coxinha e fazer o rolezinho nosso de cada dia, né? Que vocês já sabem. Mas o legal é que o tema foi escolhido agora e domingo a gente já tem coisa pra entregar sobre esse tema. Deus nos ajude, mas... Vai dar tudo certo. É, aí eu acho que saindo da coxinha eu vou acabar indo pra casa. Talvez passar no mercado, mas eu não sei ainda. Porque a tarde de hoje foi um pouco mais cansativa do que eu pensei que seria. Gente, deu tudo errado. Não tinha coxinha. Mentira! Tinha coxinha. Não tinha coxinha. Ela que não quis. Ela que não quis. Não tinha do sabor que eu gosto. Aí eu falei, eu vou gastar dinheiro pra comprar um sabor que eu não gosto. Gente, não tinha coxinha. Seu frango capiperi pelo Sedex pra Duda. Por favor. A caixa postal tá aqui embaixo. Gente, não tinha coxinha. Deu tudo errado no nosso rolê. Agora a gente tá indo no mercado. Se entendam, a Duda tudo tá errado pra assuntos é frango capiperi. É isso com pizza, com coxinha. É verdade. Com tudo. Com fruta, legume. Não, fruta, legume não. Nem entra no ranking. Com esfirra. Uh, verdade. Gente, eu sou uma apaixonada por frango capiperi. Eu sou totalmente incompreendida pelas pessoas que estão ao meu redor. Uh, ó, go the hour de milhões. Mas enfim, basicamente é isso. Mas agora a gente vai dar uma passadinha no mercado. Adivinha quem ainda tá na UFO? Sete e meia da noite. Quase oito, na verdade. Eu acabei passando no mercado com os meus amigos e indo pra casa do meu namorado. Que inclusive está aqui pela primeira vez no canal. Mas, sendo que a gente já tá junto há um tempinho, mas tudo bem. E agora eu tô indo na LOL. Porque sim, eles servem janta na LOL. Então eu só não decidi ainda se eu vou comer comida, se eu vou acabar pegando um salgado mesmo. E já jantando por aqui pra chegar em casa e só tomar um banho e descansar. Porque, né, é dia longo. Mas, de qualquer forma, temos janta na lanchonete maior da LOL. Que fica lá próximo ao bloco 1B. Que é o bloco da engenharia do qual essa pessoinha faz parte. Mas, vamos lá. Acho que eu vou acabar comendo salgado mesmo, que é mais rápido, gente. Pra eu já conseguir ir pra casa. Gente, acabei optando pelo salgado mesmo. Esse daqui é de cinco queijos. Uma vibe bem mineira. Mas aí eu peguei uma coquinha também. Tô terminando de comer. E já vou pra casa. Porque tá um pouquinho tarde. Mas, enfim. Já facilitou muito a minha vida. Passei aqui, comi. Aí agora é só ir pra casa mesmo e descansar. Eu acabei de chegar em casa. Assim, tá bem tarde. Eu tô bem cansada. Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia. Mas, muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. E ter certeza que você não vai perder nada. Pra eu falar e não perder nada, tá aqui o meu arroba no Instagram. Eu tô sempre aparecendo por lá. E lá a gente consegue ter um contato bem mais direto. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.